Nosso assunto agora é o direito do consumidor. Assunto inclusive que ganhou destaque nesses últimos dias com o cancelamento pela empresa 123 Milhas de passagens vendidas para os últimos quatro meses deste ano. O Ministério da Justiça e Segurança Pública instaurou um processo para apurar a conduta e notificou a empresa a prestar esclarecimento sobre a suspensão dos pacotes da linha promocional. Os cancelamentos da 123 Milhas afetaram clientes com embarques previstos de setembro a dezembro deste ano. É o caso desse servidor público que tem viagem com a esposa para Buenos Aires na Argentina em novembro. A gente ficou sabendo disso tudo que está acontecendo com 123 Milhas, tudo pelas redes sociais, tudo pelos canais de informação, os veículos de informação e tal. Porque a 123 Milhas até agora não se manifestou, pelo menos para a gente, não enviou nenhum e-mail dizendo assim, ó, as passagens foram suspensas, vocês têm direito a um voucher. Ou como a gente cancelou, vocês vão ter direito a um reembolso integral em forma de estorno ou crédito na conta corrente. Enfim, qualquer forma que uma empresa, no meu julgamento, ética teria que ter com seus clientes. Além do processo para apurar a situação, os Ministérios da Justiça e do Turismo vão monitorar a 123 Milhas para evitar mais prejuízos aos consumidores. Segundo o governo, a venda de passagens por meio de transferência de milhas precisa atender ao Código de Defesa do Consumidor e o cancelamento pela empresa, de forma unilateral, é considerado abusivo e nulo. Já o reembolso deve garantir que os consumidores não tenham prejuízo e a opção pelo voucher não pode ser impositiva e exclusiva. A devolução deve atender os valores pagos com eventuais correções monetárias. Os consumidores lesados podem fazer registro na plataforma consumidor.gov.br. Nós temos a apuração judicial que compede as autoridades estaduais e nós temos a atuação da Secretaria Nacional do Consumidor, que hoje, segunda-feira, está instaurando o processo, chamando a empresa como anteriormente havia sido feito em relação a outras empresas do setor do turismo e o ministro do turismo, Celso Samilo, está acompanhando junto à empresa. Já posso afirmar que o Código de Defesa do Consumidor está sendo aplicado, tanto na dimensão de buscar uma solução, como também de punir a empresa, caso se configurem, infelizmente, essas lesões ao direito das pessoas. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, deu dois dias de prazo contados a partir do recebimento da notificação para a 123 Milhas apresentar esclarecimentos sobre a suspensão dos pacotes promocionais no período de setembro a dezembro deste ano. A empresa tem de explicar como os consumidores lesados estão sendo ressarcidos, o procedimento de estorno ou reembolso e os canais de atendimento disponíveis, além de apresentar documentação que comprove todas as informações solicitadas. Já o Ministério do Turismo suspendeu o cadastro da 123 Milhas junto à pasta e disse que o próximo passo é estudar o modelo de negócio para verificar a viabilidade da empresa. A Embratur também se manifestou e disse que apoia as iniciativas adotadas pela Senacom e pelo Ministério do Turismo, já que considera grave a suspensão dos pacotes promocionais feita pela 123 Milhas.